Hello, Wanted? Eu sou o Corro para mais um vídeo. Como nós vamos pronunciar o TH da forma correta em inglês? Aliás, das formas corretas, tá? Porque se a pessoa te ensinou só uma forma, ela está te enganando, porque o TH tem, no mínimo, essas duas formas de pronúncia. Então, vamos ver quais são essas formas? Vamos lá! Bom, pessoal, antes da gente ir para a Luzinha aqui, pegar os exemplos, né? E começar a usar essas pronúncias do TH, eu vou explicar quais são as duas pronúncias que a gente tem, né? A primeira vai ter o som de F, tá? Quase um F, tá? Um F, né? Então, por exemplo, path, vocês podem perceber, não, F, né? Path, F. E o outro, por exemplo, a palavra father, yes, né? Fa, dã, dã. Vocês podem ver que essa outra pronúncia é de dã, né? Então, uma pronúncia é de fã, outra pronúncia é de dã, tá? E eu vou colocar os símbolos logo aqui em signa na Luzinha para vocês verem como que vai funcionar isso, tá? Então, se teve alguém na internet que ensinou para vocês só a parte do fã ou só a parte do dã, essa pessoa está te entregando uma informação incompleta, tá? Então, ainda bem que você chegou aqui nesse vídeo para saber a informação correta e completa para aprender a real pronúncia do TH, tá? E por que ela varia, essa pronúncia do TH, pessoal? Em inglês, tá? Dependendo da palavra, né? Certas letras, certas pronúncias, elas vão mudando, tá? E como que a gente vai saber disso, tá? Só se a gente tiver uma boa experiência com palavras em inglês, já souber muitas palavras, vamos dizer assim, milhares de palavras, ou se a gente conhecer um pouquinho do alfabeto, tá? Mas não é o alfabeto normal, é o alfabeto fonético, isso sim, tá? Então, é isso que eu vou introduzir para vocês hoje, tá? Dois foneminhas que geralmente ninguém ensina na internet, o pessoal só fica falando assim, ó, fala assim, ó, fã, fã, ou só dã, dã, ou os dois, mas não dá o alfabeto fonético. E aí, quando vocês vão ouvir uma palavra, vocês vão ter que chutar, né? Vão ter que ficar pensando, pô, será que eu vou colocar o fã, será que eu vou colocar o dã, né? Não, aqui eu vou mostrar bonitinho para vocês com exemplos, tá? Como a gente vai usar. Então, vamos direto para a lousa para saber como usar o TH em inglês. Bom, já estamos aqui perfeitamente alinhados, tá? Eu vou usar a lousinha e uma canetinha para poder mostrar para vocês, e eu até me deixei pequeno para não atrapalhar muito na hora do aprendizado, tá? Então, a gente tem dois sons, né, que eu falei para vocês de fã, fã e dã, né? Como que funcionaria? Como seriam mais ou menos esses fonemas, né? No final do vídeo, eu também vou mostrar no site essas palavrinhas, tá? Com os foneminhas bonitinhos ali, para vocês verem que não é mentira minha, né? Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro fonema que a gente tem parece uma pílula, tá? Eu vou tentar desenhar bem aqui, grande, tá? Esse daqui é o nosso foneminha, mais ou menos, tá? Esse é o nosso foneminha de fã, tá? O somzinho de fã. Podem ver que a gente vai falar fã, né? A gente vai falar fã, fã, né? E o próximo que a gente tem aqui, vou colocar mais um seis invertido, tá, pessoal? Parece um seis invertido com um pezinho. Vocês vão ver no site, né, como vai ficar. Meu desenho está bem feio, mas eu espero que vocês tenham compreendido aí, né? E aqui é o nosso sonzinho de dã. Olha que interessante, né? Então, a gente tem o sonzinho de fã e o sonzinho de dã, né? Fã, dã. Fã, dã. Mas e que situação a gente usa cada um, né? Vamos pegar uma palavrinha interessante aqui, né? Que é a palavrinha a mês, né? A palavrinha mês. A palavrinha mês, vocês podem ver que vai terminar... A palavrinha mês, ela vai terminar com th, né? Mas esse th tem sonho de quê? Esse thzinho aqui vai ter sonho de f, né? Então, vocês vão perceber no próprio dicionário O que vai aparecer aqui embaixo, né? O que vai aparecer nos foneminhas? Vai aparecer esse símbolo aqui, né? Que a gente viu agora do fã. Isso é muito importante, pessoal, que vocês saibam, tá? Vai aparecer esse símbolo aqui Porque vocês ficam perguntando Nossa, legal, tô aprendendo esse fonema aqui Mas aonde que eu vou usar esse som de fã, né? Ó, month, né? Month, fã, fã, month, né? Vocês quase não vão falar o A do fã, né? Mas month, né? Não é um F, não é monfe Mas é um month, né? Month, dessa forma, tá? Eu tô até falando perto do microfone aqui Pra ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá? Então vai ser um month, fã, month, fã, month, tá? E o próximo aqui é, por exemplo, a palavra pai, né? Palavrinha fada Olha que interessante A palavrinha fada Ela vai ser aquele foneminha do seis invertido Porque vai ter o sonzinho de D, né? Então fada, né? Então assim, pra ficar bem simples pra vocês Essa aqui pode ter o som só de F, se vocês quiserem Né? Esse daqui só o som de D Por que eu coloquei fã e dã ali pra vocês, né? Pra ficar fácil de entender a maneira de pronunciar, né? Então month, 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 né? Fada, fada Eu acho que fica mais fácil do que só colocar o month e fader Porque vocês podem ver que vai ficar seco, né? Então tem muita gente que tem algumas dicas na internet Pra como pronunciar essas palavrinhas, né? Ah, pensa que tá com uma paçoca na boca, né? Month, month Pode ser, month Chegou próximo, ficou bem, muito bom Agora é o fada, dã, dã Lembra de alguém duvidando do que você tá falando, por exemplo Dã, fada Eu acho que são formas, assim, válidas De ajudar vocês a pronunciar, tá? Eu creio que não tem nenhum canal que vai fazer um estudo, assim, tão profundo E eu tô mostrando pra vocês E agora eu vou mostrar no dicionário como que essas palavrinhas vão ficar Tá? E vocês vão ver o porquê que eu coloquei esses fonemas aqui, né? Então vocês vão ver aqui onde vocês vão pesquisar De que forma E como vocês vão aprender a usar esses fonemias Bom, pessoalzinho Eu tô aqui, ó, no Cambridge Dictionary, tá? Então o dicionário da Cambridge aqui, ó Dictionary.cambridge.org, tá? Então aqui a gente tem o dicionário e a gente pode colocar as palavrinhas Eu vou colocar palavrinhas que a gente viu ali, né? Que é o month Né? E o fada, né? Vamos ver se vai acontecer isso Se esses fonemas vão aparecer Vamos lá Então a palavrinha month Bom, vou até aumentar mais Pra ficar mais fácil de ver, né? Pra ficar bem claro Olha aqui, pessoal A palavrinha month, né? Deixa eu até organizar aqui um pouquinho mais Pra aparecer pra vocês, ó E agora eu tenho que mexer aqui na Na configuração da gravação, né? Olha aqui, pessoal A palavra month Olha aqui, ó Manta 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 Vocês podem ver que o O tem o som de A, né? Manta Mã Manta Né? E esse finalzinho aqui A gente viu essa bolinha com o tracinho no meio Que é o nosso som de F Olha que interessante, né? Vamos ver a palavra fada agora? A palavrinha fada Olha quem apareceu aqui Quem é o nosso amiguinho Parece o nosso 6 invertido com o tracinho, né? Aqui eles colocaram até um tiozinho, parece, né? Parece um xzinho em cima do 6, né? Mas, pessoal Esse daqui é o som de D Fada Vocês podem ver que o TH tem som de D Aqui Tá? Então, assim É muito importante que vocês saibam esses dois sons Porque são os que vão aparecer no dia a dia de vocês E como que vocês vão diferenciar? Pessoal Abra um dicionário Tá? Abra um dicionário Eu vou pegar mais duas palavrinhas aqui Tá? A palavra caminho Caminho em inglês Olha que legal Path O que é que tem aqui, ó? O que é que tem essa bolinha aqui? Essa bolinha tem som de Q? Não tem som de F? Então, path Path Tá? Olha que interessante Path Tem mais alguma coisa? Pessoal A palavra mother Vamos ver a palavra mãe, ó A palavra mother Mother Tem o som de D, né? Então, vamos ver se vai aparecer aqui Aquele 6 invertido Ó Adivinha o que apareceu? Nosso 6 invertido Tá, pessoal? Então, assim Não tem erro, tá? Essa técnica aqui Se vocês souberem Esses dois fonemas Não tem mais como errar Tá? O único lugar que eu não Que eu não recomendo Que vocês usem Esses fonemas É no Google Tradutor Porque o Google Tradutor Quando ele pede Você pede pra ele Ensinar vocês a falarem Ele vai tentar Brasileirar Tá? A palavra E aí ele não vai usar fonemas Tá bom? Porque ele parte do princípio Que ninguém sabe usar fonemas Mas, pessoal Qualquer site Tá? No dicionário Qualquer dicionário físico Qualquer lugar Vocês tem dúvida No som do TH Vão lá e coloca Tá? No dicionário Pô, dicionário físico Tem um TH Vai mostrar ali O fonema pra vocês Eu tenho certeza Tá? A não ser que o dicionário Seja muito ruim Porque Assim, todo dicionário Que eu vi na minha vida Tinha os foneminhas Depois ali E ajuda demais A pronunciar Tá? Não só no TH Tá? E vocês vão ver Nas futuras Vídeos aqui do canal Muitas outras palavras Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês curtiram, pessoal Não deixem de se inscrever No canal E não deixem de comentar também O que mais vocês gostariam De aprender inglês Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo See you next video And thank you so much guys Bye Tchau